Lula é ovacionado em parlamento europeu. Provavelmente você já topou com essa manchete, essa chamada, essa matéria por aí nas suas redes sociais, não é mesmo? Pois é, isso aconteceu ontem, feriado aqui no Brasil de 15 de novembro, mas não é feriado na Europa. E Lula estava lá conversando com parlamentares da União Europeia. E sim, ele foi aplaudido de pé. O que isso significa? O que isso representa para o Brasil de hoje? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, com cara de segunda, mas terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, começa aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, você não fez isso ainda? Tá vacilando? Inscreva-se aqui no canal, sim, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, sininho na vida, que é vídeo novo todo dia. Então você faz a inscrição, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado que todo dia pinta vídeo novo por aqui. Então é isso, inscrição feita, notificação ativada, bora começar. O Lula tá dando um rolê na gringa, um rolê na Europa. Isso é típico, isso é bastante comum para quando você acompanha candidaturas, ou pré-candidaturas, como é o caso, a gente ainda não tem essa figura de fato do candidato, são pré-candidatos. Isso é muito comum para que a figura, para que o político, para que a figura que ambiciona a presidência da república, mostre conexões com outras lideranças mundo afora. Então ele vai lá e vai no parlamento europeu, da União Europeia, conversa com lideranças alemãs, conversa com lideranças italianas. Isso é bastante comum e todo pré-candidato faz isso. Só que o momento em particular que o Brasil vive, isso é mais simbólico e significativo. A gente sabe que hoje o Lula lidera as intenções de voto, as pesquisas de intenção de voto, tendo como adversário o atual presidente, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele vive um momento de completa desconexão com o mundo. O Brasil, realmente nós conseguimos atingir aquele padrão, aquele padrão não, aquele patamar ambicionado por Ernesto Araújo de párea. Sim, hoje nós somos considerados páreas nos organismos multilaterais, mundo afora, por conta de uma postura negacionista perante o meio ambiente. Às vezes muito mais de retórica do que de prática, muito mais de retórica do que de legislação. Mas a política é o palco, por excelência da retórica. E a gente vem mandando muito mal, enquanto nação, enquanto povo, para o que significa isso mundo afora. Veja você recentemente, né? O Jair Bolsonaro usou a principal tribuna da ONU para defender as drogas inúteis contra a Covid-19. Ele foi lá e falou isso, verbalizou isso mundo afora. Você acha que isso pega bem ou pega mal para a imagem do país? É claro que pega mal. Você tem um presidente que, em reunião do G20, ele fica completamente isolado e só sente a vontade na hora de trocar ideia com garçons italianos. Você tem um presidente que, ao passear pelas ruas de Roma, jornalistas do seu país são agredidos. Tudo isso repercute mundo afora. Tudo isso aparece nas chamadas. E tudo isso colabora para piorar, para degringolar ainda mais a imagem do Brasil perante aqueles que nos vêm de fora. Aí você tem a COP, a conferência pelo clima, a conferência, a COP26, debatendo as questões climáticas. O Brasil sempre sentou na cabeceira, sempre teve um destaque no debate ambiental. A partir da Eco 92, da Rio 92, o Brasil se torna protagonista. E principalmente naquele momento que a gente conseguiu reduzir muito o desmatamento da Amazônia. A gente parecia que o Brasil tinha engrenado numa política virtuosa de combate ao desmatamento que encantava, impressionava o mundo. A gente sabe que isso se perdeu. A gente sabe que isso é passado. E você tem um espaço de debate privilegiado para o Brasil, pela potência ambiental que ela é. A gente abdicou da participação, aliás, Jair Bolsonaro abdicou da participação e mandou o ministro do Meio Ambiente, chefiando a delegação. O que é pouco para a importância que outras lideranças do planeta deram ao evento. Então você tem esse contexto de um presidente que se coloca no estado de isolamento. Um presidente que o principal espelho, a principal referência que ele tinha na política era o Donald Trump, que hoje está na oposição, perdeu a Casa Branca para o Joe Biden. Você tem um presidente que hostiliza, sem o menor pudor, o principal parceiro comercial, que é a China, o principal parceiro comercial do Brasil. E você tem um continente que é a Europa, a União Europeia, muito preocupada com as questões climáticas. Nem se compara. A relevância que o europeu dá às questões climáticas do que o norte-americano e o chinês. Então você vive uma situação de tempestade perfeita para o Brasil. Os Estados Unidos, ele perde aquele parceiro que ele tinha interlocução e que ele sempre se espelhava. Você começa a agredir aquele parceiro que é fundamental para a sua economia. E você tem a Europa preocupada com uma pauta que o Brasil hoje hostiliza. Que o Brasil hoje é tido como um vilão. É um cenário de isolamento perfeito. Quando chega o Lula, vai falar no parlamento europeu, é um bálsamo para aquele europeu que não está, que acompanha o jornal e acha que o Brasil é só aquilo de Bolsonaro. E aqui não tem uma defesa da pessoa do Lula. Lula tem uma compreensão de que o Brasil vive um momento de muito retrocesso em sua imagem internacional. Um momento complicadíssimo para sua imagem internacional. E Lula consegue desanoviar esse cenário. Ele tem habilidade, ele sabe fazer política com o Lula. Até mesmo seus adversários reconhecem essa virtude em Lula. E ali ele estava jogando em um terreno favorável. Vamos aqui colocar o evento. Não era um evento de todo o parlamento europeu. Era um evento promovido pelo bloco social-democrata. Então, ou seja, é aquele bloco que tem uma afeição próxima ao que o Partido dos Trabalhadores é o que o Lula representa. É o bloco social-democrata. Então, ou seja, ele estava falando para deputados que tem uma conexão ideológica com o discurso do Lula. E é bom sempre lembrar que a figura do Lula tem um quê de mitológica e simbólica para uma parcela do espectro político mundial. O cara que vem de onde o Lula veio, tem a história de vida dele, que passou pelo sindicato e se constrói. Chega à presidência da República do Brasil e consegue, de fato, implantar políticas sociais. Diminuição da desigualdade, diminuição da fome e tudo mais. E depois, passando pelo que ele passou com a Lava Jato, com a cadeia em Curitiba e tudo. Então, dá um aspecto de curiosidade, de respeitabilidade ao Lula, que nenhuma outra liderança no Brasil tem. E goste ou não do Lula negar isso à estupidez, negar a trajetória e negar a forma como o mundo reconhece. Tanto que ele consegue frequentar espaços que Jair Bolsonaro, estando no cargo, não frequenta. Ele consegue dialogar com lideranças que Jair Bolsonaro, estando na presidência da República, não consegue dialogar. Por que isso? As portas abertas. Primeiro que Lula não é Bolsonaro. As figuras são distintas. Além de tudo, existe um passado de entrega, um passado de discurso que os diferencia. E coloca Lula numa situação de privilégio, internacionalmente falando, perante a figura de Bolsonaro e perante o que ele próprio representa. Então, se a gente não compreender isso, e não compreender que o Lula conversar com as lideranças europeias, conversar com o Parlamento Europeu como fez, isso é bom para o Brasil por completo, mesmo para quem discorda dele, isso é de uma estupidez sem tamanho. Porque o mercado, o agronegócio brasileiro, sério, sabe o que está perdendo com a tosqueira de Jair Bolsonaro. Sabe que o Brasil está tomando nãos, mundo afora, por conta dessa postura de Jair Bolsonaro. E Lula, goste-se dele ou não, está aí conseguindo abrir portas no exterior para o Brasil. Portas, que Jair Bolsonaro estupidamente se orgulha em fechar, estupidamente se orgulha em derrubar. Ele não se esforça para fazer composições, isso é um erro na política. Jair Bolsonaro, a gente sabe, nós aqui, você que me acompanha sabe, ele é um erro ambulante. Então, ele não para de errar. O que que o Lula faz? O Lula segue aquele conselho de Napoleão. Então, quando o seu adversário está errando, não atrapalhe. O Lula está deixando o Bolsonaro errar. Enquanto isso, vai lá, construindo os seus passos visando 2022. É isso que significa o discurso e os aplausos que o Lula recebeu no Parlamento Europeu ontem, dia 15 de novembro. E eu quero saber a sua opinião, por favor. Comentário aqui na fita. Deixe seu comentário. O que que você achou? O que que você está achando desse rolê do Lula no exterior? O que que você está achando do rolê do Bolsonaro lá no Oriente Médio? Por favor, deixe aqui nos comentários. E claro, se você chegou até aqui, aquele like esperto e maruto para favorecer o engajamento aqui no vídeo, meu filho. Like, deixe aqui seu joinha. Importantíssimo demais para nós, para nós, o seu engajamento. Vamos lá, lives do final de semana. Sexta-feira, eu e o André Rodrigues, Papa Astral, falamos de Gilberto Gil. Falamos de... Nossa, cara, falamos de tanta coisa. Falamos de Dallagnol. Está lá, está aqui no canal a live. Assistam, tirem as crianças da sala. Sabadão, só eu e você, você e eu juntinhos, as perguntas respondidas. Conversamos sobre a marmita do Wagner Moura, sobre o camarão. Conversamos sobre... Eu não me recordo mais sobre o quê. Sei que o papo foi massa. Participei de dois podcasts aí que entraram no ar essa semana. O Pavê e Ouvir. Está aí também... Você digita aí Pavê e Ouvir. E o Let's Go Cast. Participei no domingo. Então, as íntegras das conversas estão disponíveis aí no YouTube. Pavê e Ouvir. E o Let's Go Cast. Tudo entrou no ar essa semana. Beleza? Rapaziada, ótima semaninha curtinha para você. Ótima terça-feira. E eu termino com o clássico. É nóis. É nóis. E Chinese? É nóis. Então, tchau.